Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o Diego. Olá Diego. Tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos bem. Hoje você fala. Hoje eu falo? Hoje a cadeira tem direito de voz? A cadeira vai falar hoje, gente. Gente, hoje o Diego vai mostrar o videogame mais bonito para meninas da coleção dele. Esse aqui é o aguardado, hein? E esse aqui eu tenho uma história de vida muito bonita com ele, porque eu tenho dois desse aqui. Sério? Foi falta de um e você tem dois? Foi falta de um e eu tenho dois, mas eu estou esperando a hora certa para vender eles, né? Até porque eu já anunciei, mas não deu certo. E os dois que eu tenho, eles estão impecáveis, né? Eu vou abrir aqui para vocês, né? Pode filmar um pouquinho mais de perto? Sim. E qual a história que você tem com ele? Esse aqui era um videogame que eu vi, que eu vi um vídeo em um colecionador no YouTube, e eu sempre quis ter esse videogame porque era um videogame exótico. Tem vários videogames assim que são os videogames populares, os videogames que todo mundo tem, que é o Mega Drive, Super Nintendo... Os videogames comuns. Play 2, né? Só que esse aqui é um videogame exótico e ele tem algo de diferente. O que que é? Que ele foi feito exclusivamente para meninas. É, ele é um videogame feito exclusivamente para meninas. Eu acho que o meu que está mais novinho é esse, né? Apesar dos dois estarem novos, eu vou tirar aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui. Nossa, a caixa já é um flu-flu. Já é difícil você ver um box de um, mas ver um box de dois ao mesmo tempo. E detalhe, se eu não me engano, são 11 jogos que foram lançados. Dos 11 jogos, eu tenho três, né? Eu já tive a oportunidade de ter outros jogos, mas acabou que a oportunidade saiu voando, né? E existem dois acessórios. Dos dois acessórios, eu tenho um, né? E... Ah, esse aqui é o meu mais zerado, é o meu mais bonito. Nossa, a caixa está linda. Pega a visão. Esse aqui é diferenciadíssimo no rolê. Então, eu vou abrir, ó. Foca aqui um pouquinho de perto, aqui, ó. Ó, a caixa aqui, mano. A caixa, ela está zerada. Olha a riqueza do papelão, mano. Você é doido, ó. Está zerado, zerado, zerado. Muito bonito, muito conservado, né? E eu vou tirar, eu vou ligar e vou testar eles aqui. Inclusive, a galera que está me acompanhando aí no canal, é ou não é, Cadeira? Sim. Cadeira tão macia, tão preparada, tão disposta, tão soldada. Ah, que demais. Eu subi um degrau, galera. Eu vim fazer vídeo. É, a galera está emocionada. A cadeira está emocionada. Bom, o que eu ia falar? Eu vou deixar o card aqui em cima, que é do vídeo que eu e a cadeira, a gente mostrou o Dreamcast da Hello Kitty. Agora, só clicar aí para você assistir depois. Então, vou deixar aqui, Cadeira. Olha que linda a caixa, ó. Sim. Isso aqui tem mais de 30 anos, mas a caixa está zerada, zerada. Tem até um rolê aqui, ó. Olha que legal. O que é o rolê, Diego? É um rolê, a caixa, tipo, ela tem uma história, ela tem um ciclo, né? E aí, eu queria comprar esse aqui, ó. Ó, só para você ter uma ideia, o Cassio Lupe, ele vem com cotonete. É, isso aqui é cotonete para você limpar ou os ouvidos ou os slots do cartucho. Qual é o videogame que você conhece que vem cotonete, pai? Da hora, né, irmão? Está zeradinho. Zerado. Está lacrado os cotonetes, irmão. De um lado é fininho, do outro é redondo, mano. É, caramba. É disso que eu estou falando. Vem o manualzinho do Cassio Lupe aqui, tal, certinho, bonitinho. Vou tirar aqui para você, ó como é que a fonte vem, ó. Foca aqui, ó. Ó, a fonte, ela vem aqui. Eu vou tirar aqui o videogame. Aham. Vou tirar aqui do outro lado, ó. Isopor. É engraçado que o videogame, ele lembra um projetor. Ele lembra um projetor e ele é zerado. E eu acho que o design dele, assim, a estrutura é muito bonita. Porque, ó, ele é todo ondulado, ele é cheio de ângulo aí, ó. Aham. Você pode ver. E é um videogame que poucas pessoas conhecem. E ele é um videogame de 32 bits. É interessante falar que também esse videogame, por ele ser 32 bits, ele aguentaria fácil uma Street Fighter Alpha 2, 0, 2. Mas o público desse videogame era para as meninas. E tem um negócio solto aqui dentro aqui que eu não sei o que é. Parece uma espátula. É, parece uma espátula aqui. Eu não sei o que é, mas está solto aqui dentro. Vou até deixar aqui dentro. Essa parte aqui, ó, é para você colocar o cartucho de impressora dele, né. Então ele é uma impressora? Ele tem uma das coisas que eu acho que os videogames modernos deveriam ter, né. Mas, na verdade, são acessórios. Acho que o Play 5 ia ter, se tivesse, ia ser legal. Tipo, ó, aqui é um bagulho para você apertar ele aqui. Aham, mas você não explicou o que ele tem? Assim, ele dá para você tirar um print da tela e imprimir na impressora, né. Inclusive, eu tenho um cartucho aqui, ó, da impressora, esse cartucho está lacrado. Esse cartucho, você coloca ele aqui no videogame e aí você tira o print de alguma parte e imprime um adesivo. Eu acho que se o Playstation 5 tivesse isso ou o Playstation 4, seria um charme a mais. Guardar o momento, né. Dá para você registrar algum momento no jogo. Eu acho que seria interessante. Claro que isso aí ia sair caro. O botão de ejeto dele está aqui bonitinho, né. Aqui o reset pequenininho, né, aqui o botão para você abrir aqui a tampa aqui e aqui onde você coloca os cartuchos. Parece uma entrada de Mega Drive, mas não é, ó, tá vendo? Não cabe um cartucho de Mega? Não cabe. Os cartuchos dele é grandão. Vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó. Aqui eu tenho outro cartucho, né, de impressora dele. Está lacrado também. Interessantíssimo. Não posso pegar aqui? Pode pegar. A cadeira está emocionada, gente. Gente, não é todo dia que a gente vê um... Aqui está a fonte do Cássio Lutton. A gente vai tirar a fonte, né. Muito bem. E o da hora é que ele está tudo zeradinho, tudo bonitinho, né, do jeito que eu sempre quis. E aí as oportunidades foram aparecendo ao longo do tempo, né, e aí o primeiro que eu comprei estava sem o manual. E aí eu tive que comprar o manual no Mercado Livre. Eu achei um carinha vendendo o manual, né, são sete panfletos, né, e deu trabalho. Na época eu acho que eu paguei 150 reais num monte de papel. Minha mãe falou, você está ficando doido. Sério? Aí eu falei, mano, mas esses manuals tinham que ser meus, porque vai valorizar o meu console. Se eu não comprar hoje, eu vou comprar ele quando? E não é todo dia que você encontra os manuais. Os manuais. Olha o controle dele. O controle dele, apesar de ele ter um direcional feio, né, esse direcional aqui é aplausível, né. Nossa, que lindo. É legal esse direcional. E os botão dele é de A a D, né, e tem gatilhos, né, tem orelhas. Ou seja, mano, aqui rolava um Street Fighter Alpha 2 lindo. Se tivesse uma parceria aqui com a Capcom aqui pra fazer uma Street Fighter Alpha 2 pra ele, certamente tinha feito sucesso, né. Mas nem tudo são flores. O público-alvo mesmo, o videogame já nasceu com essa proposta de não vencer mesmo. Porque você lançar exatamente um videogame só pra meninas, você já exclui o público masculino, que é a maioria. Sim. Então eu acho que não foi uma jogada tão boa. Mas precisou existir alguma coisa do gênero, do tipo, né, pra preencher esse mercado. Sim. Mas acho que o videogame ele é unissex. Mas quando lançaram um pra menina, aí tem bastante tipo de joguinho. Bastante não, só tem 11, né. Deixa eu mostrar aqui de perto. Na verdade foi desafiador e foi um teste, né. Foi desafiador. Talvez eles pensaram, vamos conquistar o público feminino. É. Só que eu acho que na ideia não deu muito bom. Vou mostrar pra vocês aqui agora os cartuchos e o acessório dele, tá. Antes peço pra você que é novo no canal, se inscrever, deixar seu like, porque isso me ajuda demais. É ou não é, cadeira? É, se inscreva no canal. A cadeira tá emocionada. Cadeira, eu tenho aqui, ó, pra mostrar. Primeiro eu vou mostrar dos dois acessórios, o outro eu não sei o que que é. Mas eu tenho o mouse dele. O mouse. Tá zerado. A caixa, ela tá impecável. A nível saiu da esteira agora. De tão linda que essa caixa tava. Você comprou junto com o videogame? Esse eu comprei numa segunda oportunidade. Eu paguei até mais barato que na primeira. Hoje um console desse completo está valendo em torno de quanto? Ah, varia, né. Porque, assim, você acha ele a mil reais, mil e quinhentos. Só que cada um tá de um jeito. Né, ó. Aqui eu tenho o mouse. Panfletinho do mouse. Né, ó. Tudo certinho. Aí a gente vem aqui embaixo, aqui, ó. Tem o mouse do Cassio Lupe. Dificilmente eu tiro esse aqui. O mouse é muito novinho. Esse aqui é um joguinho aqui de Cassio Lupe. Esse aqui é um outro jogo. A maioria dos jogos é esse negócio de você pegar, vestir a roupinha da menina. É você levar a menina pra passear no shopping. Levar ela pra comer um lanche. Os jogos são nessa pegada. Interativo. É, interativo, né. Não é nada de jogo emocionante, não. É jogo assim, ó. E esse aqui é o jogo que tem o mouse. Pode ver que ele aqui em cima, ele vem com escrita do negócio de suporte pro mouse e tal. Tem vários buzzezinhos, tá. É um videogame que só tem entrada pra um controle. Eu acho que isso contribuiu pro fracasso dele. Né, além de ser pra um público específico, foi pra só uma... Foi exatamente só pra um controle. Então, tipo, o pessoal já não queria que aglomerasse um monte de mulher jogando videogame ao mesmo tempo, né. Mas, enfim. Porque, na verdade, se aglomerasse, elas não iam jogar, elas iriam fofocar. Elas iriam fofocar. Ela não é cadeira, a cadeira sabe. É, eu entendo tudo de mulheres. Cadeira tão macia, tão preparada, tão disposta. Ah, que demais. Então, Diego, você considera o Cassio e o Luke um videogame falido? Eu acho que foi um videogame assim... Ele teve uma proposta boa, ao mesmo tempo ruim. Porque, tipo... Tipo, tem aquele certo preconceito. Tipo, você vai comprar o videogame, o vendedor vai falar... Pai, esse videogame é feito pra menina. Aí o pai vai falar... Mas eu não vou comprar um videogame de menina pro meu filho. Você já perdeu uma venda aí. Não importa. Preconceito, né. Porque o console não tá falando... Na verdade... Não, o público mesmo, o alvo, o público-alvo é de meninas. Só que o console, ele é neutro. A cor é neutra. Ah, não. Mas então... Mas aí você pega esses jogos flu-flu aqui... Você vai dar isso aqui pro seu filho... Ó, vem trocar a roupa aqui. Vai colocar a roupinha de casamento nela. Aí é polêmico. Aí é... Ai, rapaz. Porque entra já no preconceito. Então, aí... É que o brasileiro, ele já é preconceito... Então, mas preconceito ou sem preconceito... É aquele negócio que eu sempre falo nos vídeos, né. Olha aqui. Nada de amor, tudo no Pix, né. Então, certamente na época, o pai via... O vendedor falava de um videogame e o... O vendedor falava, olha, tem esse videogame aqui, só que é pra meninas. Aí entre esse videogame e um outro videogame que é neutro, né, a gente acabava... Aí dava preferência pro neutro. É. Não vai ligar, não é? Você falou a frase errada aí. Qual frase? Não é tudo no Pix. É o quê? É tudo em esfirra. Ah, tudo em esfirra. A cadeira tá tão macia. A cadeira agora quer comprar só esfirra, gente. A cadeira foi pra Feira do Rolo, hein. É, cadeira... Opa, isso aí tem gente da cadeira na Feira do Rolo, aí, ó. Colocar aqui, só que eu não entendi aqui o que aconteceu com a TV, hein. Não ligou. Ela tá... Tem que apertar o botãozinho play aí. Ah, a TV ligou agora. Ó, filma aqui, ó. Olha, mostra o controle, ó. Que bonito, ó. Da hora. Show de bola, não tá? Pensa no... Agora, vamos ligar aqui, ó. O videogame. Cadê qual que liga? Aqui, ó. O power aqui. Eita, fecha. Calma, respira. Respira. Ligou? Aí, ó. Aí, ó. Vem, filma na tela. Vamos ver, ó. Ó! Você viu isso, cadeira? Você viu isso? Ó. Funcionando perfeitamente, pai. Alpha System. Alpha System, ó. Ó. Tem vídeo review no canal do colecionador, mostrando tudo certinho e tal, né? Ó o start, que é amarelinho, ó. Que da hora. E aí, ó. Vai jogando ali, tudo certinho. Muito legal, mano. Tá aí, ó. Cassio Lupe, né? Videogame da Cassio. Videogame que fracassou, mas ele é muito bonito, né? E... Eu tenho dois exemplares aqui, né? E acho que na hora certa eu vou vender o outro, né? Tem uns borrachos que vai ficar doido querendo comprar. E aí, não é a hora ainda. Mas é legal, né? De mostrar. Vamos fazer um outro vídeo depois, eu e a cadeira. A gente vai fazer jogando com o mouse. Porque não tem vídeo no YouTube mostrando a brincadeira com o mouse. Mas esse é um dos videogames que eu sempre quis ter na minha coleção. E aí, no momento que eu consegui, ao longo desses 22 anos, eu acabei conseguindo. E apareceu uma outra oportunidade de eu pegar um segundo. Então tá aí, gente. Quero agradecer a todos os borrachos aí. Não dá pra gente testar tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E agradeço demais a todos os borrachos que te acompanharam. Deixei aqui na tela os últimos vídeos, tá? Assista os últimos vídeos, os cards estão na tela. E se você assistiu até o final, põe a palavra Cassio no finalzinho. Como palavra-chave, que eu vou deixar um like no coraçãozinho. Cadeira, manda um tchauzinho pra eles. Tchau! Uhul! Me consuma! Cadeira, você pode desligar a câmera agora. Ah, eu queria continuar. Tchau! Tchau!